Já são cinco anos de uma seca prolongada, reflexos direto na economia, menos produtividade no campo e barragens que atingiram níveis críticos. 204 municípios decretaram situação de emergência. 28 reservatórios que poderiam ajudar as famílias estão praticamente secos. As chuvas esperadas para outubro e novembro não chegaram. Animais estão morrendo por causa da seca e há, segundo a FETAG, e poucos carros-pipa para ajudar as famílias. Hoje tem mais de um milhão de agrotórios afetados pela seca, que está se estendendo a cada dia e não está chovendo nem no norte nem no sul. Isso preocupa a nossa FETAG. Os animais estão morrendo. Estão morrendo, a falta de alimentos. E a situação é pior porque a espera da chuva de outubro e novembro não veio. E os agrotórios estão despedindo, estão vendendo seus animais porque não tem subsídio de milho para comprar milho subsidiado pelo governo federal, que foi cortado já há um bom tempo. E o agrotórios está preocupado. Vai ter que vender os animais para poder se alimentar. A Defesa Civil está em estado de alerta. 50 cidades estão com problemas de abastecimento, como Pedro II e Parnaguá. Dezembro promete ser um dos mais secos dos últimos 10 anos. E a previsão da meteorologia para 2016 não é nada animadora. A previsão aponta ainda para o El Nino que ele deve se estender até mais ou menos março de 2016. Então nesse período, daqui para março de 2016, praticamente as nossas chuvas no estado do Piauí, elas já estão praticamente se acabando. Uma das alternativas para amenizar o problema é a utilização de adutoras de engate rápido. O governo do estado está adquirindo dois equipamentos que vão ser utilizados em uma primeira etapa nos municípios de Pedro II e São Raimundo Nonato. A população urbana dessas duas cidades está recebendo água através de carros-pipa. O investimento inicial vai ser de 30 mil reais. A FETAG questiona o fato de que alguns municípios não estariam recebendo os recursos do Seguro Safra. É preciso que o governo do estado, junto com a Defesa Civil, com a PPM, possa solicitar da República que ela publique uma portaria ou um decreto que libere logo o Seguro Safra a todos os municípios que aderiram junto ao programa Seguro Safra.